Música Os bebês comendo sozinho O amarelinho que tá fazendo um mês hoje E a minha branquinha O outro tá lá no poleiro O pai tá aqui comendo cenoura Olha que lindo o Steve gente Dá um oi pessoal o Steve Fala oi pessoal Oi pessoal do canal Do canal do Youtube da Linha Vida de calopsita Olha o bebê se comendo Eles acabaram de acordar Tá muito frio Estão todos espertos Todos com um mês O mais novinho fazendo um mês hoje Mas tá pedindo comida na boca ainda Lá do pai Olha gente que lindo Olha que lindo gente Tchau 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 pessoal, me despeço com essa cena linda deles até a próxima, não esqueçam de curtir se inscrever e compartilhar